Sou cafajeste mesmo quando saio no veneno Que pega a mulherada pra me satisfazer Sou, sou cafajeste mesmo quando saio no veneno Só pega a mulherada que tá afim de mexer Quando eu tava afim ela nunca me deu moral Curtia ir pra night, pegava geral Então caiu minha ficha, foi aí que eu decidi Viver a minha vida, sair pra curtir Então indignado não sabia o que fazer Achei a solução pra descontar em você Sou cafajeste mesmo quando saio no veneno Que pega a mulherada pra me satisfazer Sou, sou cafajeste mesmo quando saio no veneno Só pega a mulherada que tá afim de mexer Sou, sou cafajeste mesmo quando saio no veneno Que pega a mulherada pra me satisfazer Sou, sou cafajeste mesmo quando saio no veneno Só pega a mulherada que tá fim de mexer Quando eu tava afim ela nunca me deu moral Curtia ir pra mais, pegava geral Então caiu minha ficha, foi aí que eu decidi Viver a minha vida, saí pra curtir E então, indignado não sabia o que fazer Achei a solução pra descontar em você Sou capa geste mesmo quando saio no veneno Que pega a mulherada pra me satisfazer Sou, sou capa geste mesmo quando saio no veneno Só pega a mulherada que tá fim de mexer Sou, sou capa geste mesmo quando saio no veneno E pega a mulherada pra me satisfazer Sou, sou capa geste mesmo quando saio no veneno Sou capa geste mesmo quando saio no veneno Sou capa geste mesmo quando saio no veneno Só pega a mulherada que tá fim de mexer Sou capa geste mesmo quando saio no veneno Sou capa geste mesmo quando saio no veneno Sou capa geste mesmo quando saio no veneno P о year hace estou na